Eu fui convidado para uma brigada e me deram um tema. E esse tema é arrebatamento. É interessante nós aprendermos sobre arrebatamento, porque é uma realidade que vai acontecer. Amém? Todo mundo aqui acredita que vai acontecer arrebatamento? Será que tem alguém aqui que sabe com toda certeza o que significa a palavra arrebatamento? De onde vem a palavra arrebatar? Por que disso? É que nós vamos aprender esta noite, amém? Antes, eu quero estar falando uma coisa que é interessante. Talvez, a princípio, não vai parecer interessante pela palavra, mas é importante. Lá em Madeus, no seu capítulo 16, vem alguns discípulos que falaram assim para Jesus, Mestre, alguns estão falando que você é Elias. Outros dizem que você é Moisés. E Jesus pergunta assim, E vocês, quem vocês acham que eu sou? E ficou um silêncio, igual a Deus. E de repente, Pedro, que Pedro era a tua ajuda, Pedro falou assim, você é Cristo, o Filho do Deus Filho. E Jesus falou assim, Pedro, te senti bem. E foi o próprio Espírito que te revelou isso. Amém. Algum tempo depois, Jesus estava saindo com os discípulos, num momento de tristeza. E Jesus falou assim, Eu vou partir, eu vou ter que abandonar vocês. E Pedro falou assim, Você não vai, eu não vou deixar. E Jesus falou assim, A parte de mim, Satanás. Ou seja, o que eu quero falar para vocês, eu quero que vocês nunca esqueçam disso. É muito fácil você ser usado pelo Espírito Santo, como é muito fácil você ser usado pelo inimigo. Uma coisa boa que você fala, Deus que te usou, o Espírito Santo. Uma coisa ruim que você fala, infelizmente, você deu lugar pelo inimigo. Amém? Amém. Vamos lá. Eu quero contar para vocês, desde o começo, o público-arrematamento. Eu quero que vocês dêvam as tribunas em Ezequiel. Eita, Jesus, não me levou assim. E uma coisa ruim também. Ezequiel, capítulo 28. No versículo 11 ao 19. Então, essa palavra vai falar sobre o rei de Tio. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é uma referência sobre o Mariana que tem no céu. Amém? Você que não tem vida, preste muita atenção. Diz assim, Venho a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, Levanta uma lamentação sobre o rei de Tio, E dire, Assim diz o Senhor Jeová, Tu eras o selo da medida, Cheio de sabedoria e perfeita informosura. Estiveste em Noére, Jardim de Deus, De toda pedra preciosa Era a tua cobertura, Sardônia, Topázio, Diamante, Turquesa, Ônex, Jaspe, Zafira, Carbúnculo, Esmeralda e Ouro. Em ti se faziam os teus tambores E os teus bífalos. No dia em que foste criado, Foram preparados. Tu eras o querubim, Ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, No meio das pedras afoneadas andavas. Perfeito era os teus caminhos, Desde o dia em que foste criado, Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio Encheram o teu interior de violência E pecaste. Por isso te lancei profanado No monte de Deus E te fiz perecer Ao querubim cobridor Do meio das pedras afoneadas. Elevou-se o teu coração Por causa da tua formosura Como peixe a tua sabedoria Por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis Te puxas para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, Pela justiça do teu comércio Propanaste os teus santuários. Eu, pois, fui sair do meio de ti Um fogo que te consumiu E te tornou-me cinza sobre a terra Aos homens de todos os que te veem. Todos os que te conhecem Entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste E nunca mais subsistirá. Isso daqui Fala sobre uma guerra que teve no céu Onde um inimigo de Deus Um anjo de luz chamado Lúcifer Ele quis ser mais do que Deus Então Deus lançou Sobre as profundezas da terra Desde então Esse inimigo Ele é o nosso inimigo hoje Ele vem nos perseguindo E passou um tempo E Deus criou o homem Lá em Gênesis, capítulo 1 Onde fala Sobre a criação E tudo o que Deus fez Então Deus criou Adão e Eva E deu uma ordem Falou assim Olha, você pode comer de tudo Exceto Essa água E então A serpente Ela foi usada pelo inimigo Amém? Lembra que eu disse que é fácil Ser usada pelo inimigo? A serpente ela se deixou Ser levada pelo inimigo E ela conversou com a mulher E induziu a mulher ao pecado E a mulher induziu o homem ao pecado E de repente Deus desceu do céu E chamou por Adão Então em uma conversa Adão diz Fala assim Senhor, mas foi a mulher E por causa da mulher eu comi E Deus chamou a mulher E a mulher falou Senhor, mas foi por causa da serpente Por causa da serpente eu comi Então Deus conversando E Deus fala assim Para a serpente Por causa disso Esse acontecimento Eu pulei a imunidade Entre ti E a mulher E nascerá uma docemente Ou seja Na sua descendência Que te pisará a cabeça E tu lhe ferirá Se calcanhar E o inimigo Ele conhece a Deus E ele conhece a Deus Mais do que eu Mais do que você Ele conhece E quando Deus fala uma coisa Deus cumpre Ele sabe disso Então Nasceu Caim Filho de Adão e Eva E depois Nasceu Abel E daí o inimigo Ele viu que Abel Era diferente de Caim E na hora de ofertar a Deus Abel entregou O seu melhor E ofertou a Deus E Caim Entregou O que ele restava O que ele Era sobra E o inimigo Ele falou assim É ele Ele que vai pisar Na cabeça Então o inimigo Colocou uma inveja Diante de Caim E fez com que Caim Matasse Abel E passou um tempo E nasceu Abraão Nasceu Isaac E depois Jacó E todos esses Foram perseguidos E Jacó Jacó Em algumas traduções Tem por nome Enganador Mesmo assim Ele era perseguido E ele enganou O seu irmão Isaú Porque ele tinha o direito De ser primogênico E então ele fugiu Até que Deus Teve um encontro com ele Então Deus Falou assim Olha Jacó A partir de hoje Você não é mais Jacó A partir de hoje O seu nome é Israel Israel Significa Que reina com Deus Então esse povo Agora Somos nossos Somos descendentes Jacó Esse povo agora Tem um nome E agora Nós somos um povo De Israel Israel é que reina Com Deus E depois disso Veio José Todos conhecem a história De José Então veio Moisés Quando Moisés Nasceu O inimigo Veio que era diferente Então ele colocou Uma inveja tão grande No coração de Faraó E Faraó começou a olhar E perceber que o povo hebreu Estava se multiplicando muito E aquilo gerou um medo No seu coração Então ele deu uma ordem Para que todas as crianças Que nascessem Que fossem filhas de hebreus Do sexo masculino Que fossem mortas Só que Moisés Ele tinha uma promessa Amém ou não? Amém E ele tinha um chamado E talvez Talvez você tenha um chamado Talvez não Você tenha um chamado Só que só tem um chamado Não basta A mãe de Moisés Ela percebeu Que era diferente E como mãe Ela queria que seu filho Vivesse Então ela escondeu Moisés durante três meses E quando não dava mais Para esconder Ele colocou em um cesto O colocou no mar E pediu para que sua filha Fosse olhando o cesto Até que a filha do farol Ela encontrou o cesto E começou a cuidar de Moisés E Moisés Ele foi o escolhido de Deus Para libertar Esse povo de Israel E quando Moisés cresceu Ele percebeu Que tinham chamado E ele fugiu do deserto E lá Deus teve um encontro com ele E ele começou A libertação do povo de Israel E ele foi Israel foi percebido Até que Conseguiu Se livrar E se libertar Aconteceu só um momento Depois Moisés morreu E Josué Assumiu seu lugar E a perseguição Continuou Depois de Josué Lá em Juízes Conta alguns Sucessores E conta a história De Gideão E conta a história De Sansão E Sansão Ele era muito forte E a força física Ele era enorme E era a maior Da Bíblia E eu acredito Que é a maior De todos os tempos Eu acho que até hoje Não fizeram ninguém Mais forte Que Sansão Depois de Gideão Depois da De Sansão Veio Saúl Saúl Ele era valente As vezes a gente escuta Falar sobre Saúl No tempo em que Ele não sentia mais A presença de Deus Só que quando ele tinha O Espírito Santo Todas as guerras Ele vencia Ele era valente Ele ia para cima Ele não tinha medo E depois veio Davi Davi mesmo Sempre pequeno Era valente E o povo de Israel Começou A crescer Como Davi E todas as guerras Eles bemavam E depois disso Vieram muitos outros E veio Elias E Eliseu E lá em Isaías Deus Em uma visão Olha Pode chamar em Isaías Capítulo 9 Ele dá uma visão Do próprio Filho de Deus Que estava por mim Isaías capítulo 9 No versículo 2 Olha Deus Por várias vezes Ele falou Que ia trazer libertação Ao povo de Israel E o povo de Israel Desde um princípio Ele era perseguido Pelo menino Amém Porque Isso gerou uma inveja Muito grande Porque nós Somos imagem E semelhança De Deus Só que Isso acontece Como aconteceu antigamente Acontece hoje Nós temos uma promessa Só que nós esquecemos Dessa promessa Então Mais uma vez Deixou uma visão Que diz assim Olha Isaías capítulo 9 Versículo 2 O povo que andava em trevas Viu uma grande luz E sobre os que habitavam Na terra Da sombra da morte Resplandeceu a luz Tu multiplicaste a nação A alegria Ele aumentaste Todos se alegrarão Perante ti Como se alegrão A seita E como exulpa Quando se repartem Os despojos Porque tu quebraste O junto Sua carne E o bordão Do seu ombro E a vara Do seu opressor Como no dia Dos mitianitas Porque todo o calçado Que levava O guerril No tumulto Da batalha E todo o manto Suíça Serão queimados Servidos de combustível Ao fundo Porque o menino Nos nasceu Um filho Se nos deu O principado Está sob os seus homens E chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade O princípio da paz Do aumento Desse principado Da paz Não haverá fim Sobre o trono De Davi E o seu reino Para o firmar E o fortificar Com juízo E com justiça Desde agora E para sempre Os deus Dos senhores Dos exércitos Para isso E depois dessa visão O povo novamente Se alegrou E aquela chama No seu coração O povo pode ser Porque ele só tem Que estar vindo E que é vindo O próprio filho de Deus Para terminar de vez Com essa percepção Só que aí Lá em Mateus No capítulo 2 Conta a história Do nascimento de Jesus E todo o povo Os hebreus Quando eles imaginavam Um filho de Deus vivo Acreditou que eles Pensavam na sanção E via Aquele cara forte E na Bíblia fala Que ele matou Mais de mil homens Com as próprias mãos Agora a sanção Era assim Imagina o próprio Filho de Deus vivo E daí passou o tempo E Elias Jogou o povo do Israel Porque ele pediu Para Deus E Deus falou Agora imagina O próprio Filho de Deus vivo E o povo de Israel Ele era perseguido E durante a vida inteira Esse povo foi perseguido E Deus diz Que a Bíblia Ia acabar com essa libertação Só que aí nasceu Jesus Jesus nasceu Uma manjedoura A mão do Filho de Deus vivo Onde todo mundo esperava Que ia pelejar Ia acabar Com os inimigos Com os perseguidores Nasceu uma manjedoura Ele era de origem Deu E lá em Lucas Eu quero falar Uma coisa interessante Para vocês gravarem isso Lá em Lucas No Correio de Lucas Quando a igreja Dos 12 anos Ele saiu Para José e Maria E ele foi até Jerusalém Certo? E eles foram Para ter contas E José e Maria Eles foram Uma grande população E na volta Eles perceberam Que eles terão Jesus Então eles voltaram Até Jerusalém Mas era Uma viagem longa E eles demoraram Dois dias E quando eles chegaram Em Jerusalém Não achavam De novo lugar nenhum Até que eles foram Na igreja E Jesus estava lá E Jesus com 12 anos Ele estava em cima Dos pés Daquele veículo E então Ninguém ouviu mais Falar de Jesus Não na Bíblia E Jesus só volta A aparecer Com 30 anos Alguém sabe Por quê? Jesus com 12 anos Já estava A aula no tempo Para os professores Só quem parou E Jesus volta E Jesus volta novamente Com 30 anos Isso é interessante No recado Paulo Ele disse assim Que os soldeiros Pueriam a casa do Senhor E os casados E os casados Pueriam lá Só que Jesus Aconteceu Um acidente Na família de Jesus José Morreu cedo Jesus era novo E isso Lá em Isaías No capítulo 53 Ele fala sobre isso Que Jesus Ele foi experimentado No trabalho E naquele tempo Como filho Mais velho Jesus Ele tinha que sustentar Maria E seus irmãos Jesus teve Três irmãos E Jesus Ele era mais velho Ele teve que trabalhar E José Seu pai Ensinou uma profissão Para Jesus Jesus Ele era caro Então desde seus 12 anos Até seus 30 anos Ele estava trabalhando Até que quando ele chegou Aos 30 anos Ele olhou para trás Viu todo mundo bem Seus irmãos Acrescidos E ele falou Agora chegou E agora vou fazer A vontade Com meu pai E isso é um ensinamento Para a gente Porque muitas vezes Nós deixamos Os irmãos A fazer em casa Porque Paulo disse Os soldeiros Fui na igreja Isso é uma realidade Só que nós temos Que ser um exemplo Primeiro dentro de casa Porque isso É ser cristão Porque ser cristão É ser iniciador de Cristo E se você não for assim Pela palavra Está errado E Jesus começou a ensinar Então aquele povo Que esperava O filho do Deus vivo Que imaginava O homem forte O homem bonito Viu Jesus E Isaías Fala que Jesus Ele não tinha Beleza Ele não tinha Formosa Na mão E era desprezado Porque É difícil Imagina agora Sabe Um cara inteiro A vida inteira Você viu esse cara Trabalhando De repente Ele levanta E fala assim Eu sou o filho do Deus vivo Eu sou filho do Deus vivo Só que você conheceu Pai Era difícil Para aquele povo Então Eu quero que fique Bem claro Que o arrebatamento Arrebatamento Arrebatar Significa Tirar Força Jesus Ele foi escolhido Para que ele Batava Seu povo E ele Tirava Força O povo Que estava Sempre perseguido Isso Vai acontecer E até hoje Há perfeições Só que as pessoas Não quiseram Perceber Jesus Eles imaginavam Alguém mais forte Talvez alguém Que se existisse melhor Alguém que falasse Perceber Mas Jesus Era simples Maria 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 Ela Trata Todo mundo Igual Maria Sabia Que Jesus Tinha Propósito Ela Sabia Ela Sabia Ela Falava Olha Filho Você é Diferente Mas Não Dala Para mim Você é Diferente Trata Todo mundo Igual E por isso Algumas Pessoas Adolam Maria Mas Errado Eu Não tenho nada Contra Eu Sempre Vou Igreja Católica Quando Estou Juntos Com Minha Cora É Interessante Sabe Só que Maria Ela Morreu E Ela Está Descansando No Seio De Abraão Igual Algum Antiquirido Que morreu O céu Não Foi Inaurado Algum Antiquirido Que morreu Está Descansando No Seio De Abraão Ou Então Está No Lugar De Tormento E O Inferno Ainda Só Tem Luz No Inferno Então Vamos Adorar Maria Porque Ela Não Pode Estudar Ela Está Descansando Amém Só que Isso E Jesus Começa A Falar Para Você Amar O Seu Inimigo Só Que Aquele Povo A Bíblia Inteira Eles Foram O Perseguidos Agora Vem o Proprio Filho De Deus Para Acabar Essa Perseguição E Jesus Jesus Vai E Jesus Amo Você É Difícil Acreditar É Difícil Aceitar E Graças a Deus Porque Ele Não Aceitava E Jesus Veio Para A Jesus Quando Jesus Veio Para Terra Ele Já Tinha Um Plano No Seu Coração E Ele Sabia Que Ia Vim Ia Ensinar Ia Morrer E Depois Ia Regatar Os Judeus Só Eles Não Receberam Jesus Então Jesus Vem Para Todo E Jesus Começou A Ensinar Que Aquele Que Jesus Vem Para Ensinar Não Receber Então Jesus Começou A Ensinar Para Todo Mundo E Graças a Deus Por Isso E Agora Que Vocês Davam As Dias Apocalipse Apocalipse No Capítulo 21 O Versículo 7 8 Quando Jesus Deitava Aqui Ensinar Interno Ele Ensinou Várias Coisas Interessantes Porque Quando Jesus Veio Ele Falou Assim Eu Vim Para Cumprir A E Em nenhum Momento Jesus Deixou De Cumprir A E Jesus Veio Para Cumprir Os Mandamentos E Jesus Ele Sempre Ensinou Para A Gente Sempre Levar Esses Dois Mandamentos Amar Deus Acima De Todas As Coisas E Amar Deus Próximo Como A Ti Mesmo Porque Você Fazendo Esses Dois Você Não Vai Fazer As Outres Como Por Exemplo Não Matarás Mas Como Você Vai Matar Alguém Que Você Ama Do Gente Que Você Se Ama E Jesus Enfim Claro Com Isso E Ele Ensinou Que É Simples A Gente É Simples O Que Temos Que Fazer É Entregar A Citar Simples É Difícil Mas Aqui Deixa Uma Tomé E Apocalipse Também É Uma Visão De João Apocalipse Apocalipse 21 Versículo 7 8 Diz Quem vencer Herdará todas as coisas Eu serei seu Deus E ele será meu filho Mas Mas quanto aos estímulos Aos incrédulos Aos Alumináveis Aos homicidas Aos Coordenadores Aos Feiticeiros Aos Hidotas E a todos os mentirosos A sua parte Será tomada Que arde com fogo E enxove O que é Que é A segunda Norte Também Eu quero que Todo o seguinte É Espero que vocês entendam E o arrematamento Ele ainda Vai acontecer Eu vou falar uma coisa Que é muito séria Talvez Alguns Discordem E não tem problema Se você discordar Porque isso é a minha opinião Em alguns outros países Quem é cristão Está sendo perseguido E lá eles não podem falar de Deus Eles não podem falar de Jesus Hoje em dia É muito fácil Vocês têm questão Só que por isso Nós estamos sempre mal falados Isso é por causa de mim Que é o comum Que é o comum Que é o comum De uma forma E tantos De filhos de Jesus Eles foram mortos Porque eles falavam de Jesus Eles falavam que Jesus é bom E mesmo Jesus conhecendo O coração de todo mundo E sabendo Quem errava Jesus não julgou E os discípulos falavam Ó Vem cá 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 Jesus é bom Jesus é bom Jesus é bom Ele te ensina a ser feliz Sem ter dinheiro E hoje em dia Virou moda a ser cristão E nós estamos escandalizando O nome de Deus O nome de Deus Hoje em dia Hoje em dia Você fala que é cristão As pessoas Ombam E elas Ombam Os pastores Falam que os pastores Querem ficar ricos E tem uma coisa que É a minha opinião nisso Eu acho que haveria somente um jeito De realmente nós sermos cristãos Do jeito que a Bíblia ensina Era seu evangelho aqui no Brasil Que não se proibiu Porque se eu pudesse falar de Jesus Só ia falar Aqueles que realmente acreditam Aqueles que realmente conhecem O que eu quero que vocês façam A partir de hoje Começando a dar valor A isso Eu sou um milagre Eu não sei sério Eu já enxergo 100% Eu vi os óculos Eu tinha o sonho de óculos E quando o grito A mesa me olhou Eu até senti Algumas beiras Ele falou assim Que letra que é Que letra que é É a noite Falei assim Zero E ela estava E ele falou assim Olha Sou um milagre 100% É tão raro Achar alguém que enxerga 100% E eu só fiz 100% Jesus me deu várias bênçãos Ele me deu o trabalho Que eu pedi Ele me deu Um moto que eu pedi Um carro que eu pedi Só que não é por isso Que eu quero Te convidar A ficar firme com Jesus Não é? Acontece comigo Que o meu dia Tá tudo errado E eu te falando É dia a dia Eu já fiquei Devei dinheiro E muito dinheiro E quando eu vou dormir Eu comendo Na habitada Fiquei todo Preocupando E Jesus Ele escuta Todas as necessidades Aleluia Eu quero que vocês Entendam Que o arrebatamento É real Jesus Ele veio Para salvar Os judeus E os judeus Os desprezaram E deu a oportunidade A nós De querer Salvos Que nós Tenhamos a providência De oportunidade Amém Eu quero fazer uma oração Mas antes Eu quero convidar vocês Mas falam Que o arrebatamento É Mas falam que o arrebatamento